Pede com carinho Passagem que hoje vai ter sacanagem Por seu cabelo, tiro sua roupa Um beijo sua louca e você vai ficando louca Desesperada, toda arrepiada Se liga na pressão e vem sentir minha pegada No movimento, no vai e vem Vamos fazer o soz que hoje não tem pra ninguém No movimento, no vai e vem Vamos fazer o soz que hoje não tem pra ninguém Faz o movimento, ae Faz o movimento aqui Vem ficar comigo que a noite foi feita pra curtir Faz o movimento, ae Faz o movimento aqui Vem ficar comigo que a noite foi feita pra curtir Pede com carinho Que eu te dou Mas que um beijinho Pede uma massagem Que hoje vai ter sacanagem Por seu cabelo Tira sua roupa Um beijo sua boca e você vai ficando louca Desesperada, toda arrepiada Se liga na pressão e vem sentir minha pegada No movimento, no vai e vem Vamos fazer o soz que hoje não tem pra ninguém No movimento, no vai e vem Vamos fazer o soz que hoje não tem pra ninguém Faz o movimento, ae Faz o movimento aqui Vem ficar comigo que a noite foi feita pra curtir Faz o movimento, ae Faz o movimento aqui Vem ficar comigo que a noite foi feita pra curtir Eu quero ouvir todo mundo entrando assim, ó Com Matheus, Pronto e Gabriel Só no movimento, vem gostoso Faz o movimento Faz o movimento, ae Faz o movimento aqui Vem ficar comigo que a noite foi feita pra curtir Faz o movimento, ae Faz o movimento aqui Vem ficar comigo que a noite foi feita pra curtir No movimento, no vai e vem Vamos fazer o soz que hoje não tem pra ninguém No movimento, no vai e vem Vamos fazer o soz que hoje não tem pra ninguém Só no movimento Ae Ae, galera Ae, galera O que ordo muito 1953 Ae, galera Não tem pra ninguém